Rapaziada, esse vídeo está sendo patrocinado pelo... Cupim! 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 Renato! Como? Me dá esse curso, essa aula. Tem um curso de quebrar as coisas? Arrasta pra cima. Me dá um rolê de 4x5 do meu amigo. Mentiroso. E agora ele tá aqui. Mentiroso. Antes de começar o vídeo, você já quebrou. Mano, como, pô? Mano, como... Rapaziada, pra quem não tá entendendo, você é tonto. Que, velho, caiu o 4x5 na piscina. E ele derrubou. Mas foi diferente, o seu foi um acidente. Isso aqui ele jogou, velho. Jogou, jogou, jogou. Travei na posição sempre reto, viado. Travei na posição. No meu entender, ele jogou, não jogou ou não jogou? No meu entender, é a que faz a que paga. Hoje ele já teve um prejuízo, hoje cedo. Já. E agora o Léo tem outro prejuízo. Prejuízo. O Gui pingou meu camarão inteiro, o de rosa. Nossa, eu peguei o camarão dele escondido ontem, mano. Não, mas você pegou o escondido. Sabe uma coisa que eu tô pensando? Já tô fudido com todo mundo aqui. Vai, dá. Renato do céu, mano. Tira um quadricinho da água, velho. Tá tão legal aqui, bobo. E a gasolina tá porando, ó. Olha. Ó, tá mesmo. Bobo. Raspei o kit e voltei. Vai virar mesmo. Ah, mano. Aconteceu um amigo profissional até de bataga. Vamos pro Tiago daqui? Vamos. Ae, agora eu entendi uma coisa boa dessa vida. Vai, vai. Léo, desculpa. Tiagão, você arrumar pra mim? Profissional mecânico, Tiago é mecânico. Você faz milagre agora, Tiago? Parece que esse vídeo do Renato rendeu o vídeo. Ele deu pra mim e pro Léo. Ele deu o vídeo pra todo mundo. Eu sou o mestre do YouTube. É, mano. E pra mim? E pra mim? Pra todo mundo gravar. Nossa, viado. Olha a bateria, Léo. Nossa. Botei trocar a bateria? Vai. Renato, você vai gastar uns 10 minutos. Ah, sou só. Já deposita pra mim que eu já vou comprar. Eu falei isso que eu dou um jet skin. Nossa, viado. E o banco? Transformei o quadriciclo num jet skin. Coloca o banco. Como é aqui, ó. Mano, e o motor da? Tá cheio de óleo. Tá cheio de óleo. Caralho, viado. Já era? De água, né? Será que tem chave pra lá e ver o óleo? Não, não. Não, não. Fazer bagunça com o óleo, não. Nesse momento, se a gente tentar ligar o quadriciclo agora, estraga o motor. Calço hidráulico. Então, ainda há uma chance de só trocar o óleo e funcionar. Igual minha mini moto. Ei, mãe. Parece, Renato, que você tá do lado aqui. Eu já vou até desativar esse. Ficou muito tempo. Ficou muito tempo dentro da água. Ai! Ai! Agua gelada. Ai! 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 Bateu o cu! Deu pra desligar? Deu. Deu mesmo? Deu, hã? Caralho! Deu, caralho! Só não dá pra ligar umas horas dessas, né? É, umas horas dessas não funciona mais. Não, viado. Mas, pô, você foi na caruda, viado. Você se fiz e te mirou e falou... Tchau! Viado, você não tem o que fazer da vida. Pô, eu quero andar no quadriciclo do Thiago agora! Ai, nem fudendo! Não, você tá louco. Cada dia que você comprar um quadriciclo, você não vai fazendo uma coisa. Eu acho que se for no tranco, ele pega, mano. Ah, pega. Não pode. Só pega se botar fogo. Aqui, ó. Isso aqui, vocês sabem o que que é? Fusível. Fuzil, é. Fuzil, é. Que que é isso? É um fuzil. Fuzil. Quer ver um bagulho legal? Acende. Vamos guardar isso aqui agora? Vamos guardar, viado. Guarda pra cima. Guarda pra cima. Guardar pra cima. Guardar pra que já era. Ai, deu uma cota, caralho. Renato, mano, como que você pode, mano? Não, foi mal. Mano. Foi por querer. Desculpa. Foi mesmo, foi por querer mesmo, mano. Foi, viado. Ele mirou e tacou. Eu vi. Mirou e tacou. Eu não tava ligado. Só peguei quando a câmera já tava aqui embaixo da piscina. Simplesmente uma coisa. Já era. Olha o quadrinho. Olha o quadrinho. Ai, ai, ai. Quase, quase. Mano, qual que é a noção do Renato? Eu acho que ele não tem noção, mano. Nenhuma, mano. Não. Eu acho que ele vai perder a noção já da vida. Tipo, pessoas normais. Coisas secas e que não secas. O que você aí tá conversando? Desculado, mano. Ah, o dia que... Isso aqui lá, ó. Mamute, fruto. Inoceronte. Tem tipo um dente. Mano, coisas que ele fica fora d'água. É pra ficar fora d'água, não é? Eu acho que é a lei da vida da... Eu tô tentando ir embora aí. Tudo bem, viado. O que que é, cara? E vocês tão conversando? Calde Drift que eu quero? Mentira! É, não, viado, mentira. É mulher, mano. É mulher, viado. É mulher, viado. É mulher, viado. É só mulher. Mulher, né? Tá aqui eu vendo seis saladas. Peitão, não sei o que. Mas, cara, eu só vi. Não era Fiorini, não. Eu vi um balô. Ai, misericórdia. Boquinha! Nossa, duvido, Ziano. Duvido. Não, eu duvido. Não, agora eu duvido. Ô, Boquinha! Ô, Boquinha! Quer jogar, mano? Pela vingança. Não, não, amigo. Ô, Boquinha! Pela vingança. Viado, ele jogou a sua. Ele jogou a sua. Eu sei que ele jogou. Ele já tá na oficina arrumando. Ô, Boquinha. Nossa, não, mano. Isso é maldade. Vai, tá na sua mão, irmão. Não, não pode tirar isso aí pra criança, irmão. Tá na sua mão. Tá na sua mão. Ô, Boquinha. Ô, Boquinha, vai colocar o cara do Tchabra na piscina. É só fazer assim. Não, 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 não. Eu tô brincando. Tá brincando mesmo? Olha, eu tô brincando. Nossa, Boquinha. Não, não, não. 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 Mano, meu plano foi bem complicado. Mano, o Léo vai pular. Vai, Léo. Pula. Tá vendo a maldade? Grava um story. Manda pro Boca. Vai, Léo. Galera, marca o Boquinha nessa parte. Vai, Boquinha. Vim, mano, Léo. É que meu joelho não funciona muito. Agora você quer pra vingar vocês. Olha isso, mano. Boquinha. Vai, Léo. Olha lá o Boquinha. Boquinha, olha isso. Nossa, Boquinha. Não deixa a Boquinha. Não deixa a Boquinha. Boquinha. Noooooooosssss. Mano. Caramba. Tá fria. Ah, gostosa. Ah, já pularam com o quadriciclo mesmo? Agora pular com a busca dos outros danada. O que é uma biliqueta? Nossa, tá pesado, hein, Tio? É, mano. É, mano. Top. Vai, 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 vai. Vai pegar aqui daqui. Oh, oh, não. Esse aqui não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, deixa ele comigo, então. Nossa, Renato do céu. Ah, você não fez isso, Viado. Nossa, Renato do céu. Não, não, não. Não, mancada, na moral. Não, mancada que você tá... Mancada, mancada, Viado. Não sai, Viado. Não sai, Viado. Fica horrível, mano. No banco, Léo. No banco, Léo. Não joga no banco, não. Não sai. No banco, no banco. Nossa. Nossa. Já achei isso aqui. Nossa. Eu não tô nem... É. Vai, vai. Fica na piscina aí. Olha o boi bravo vindo. Olha o boi bravo vindo. Olha o boi bravo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vagabundo. Vira de ré. Desgramado. Mano, ele jogou meu quadriciclo de propósito na água, mano. A moral, oh. Pulei de roupa e tudo, mano. Minha mãe vai matar a aula e minha meia. Tirei toda a minha roupa. Ai, mano, que maldade, Viado. Maldade, mano. Até joguei na minha mão, mano. É final de ano, Viado. Os caras querem gravar vídeo e tá catando tudo. Nossa, eu vou ler quantas coisas ir embora, mano. Tá bom? Eu vou pintar mais se eu achar mais uma tinta. Pensa que não. Pensa que não. Aqui, ó. Tá perto de cobrou, mano? Cê sona. Perde bem, cê treme, gente. Tem que quentar. Vai, Brasil! É da Copa, Léo? É. Esse aqui é do final do ano. Vai falar alguma coisa? Eu? Vai falar alguma coisa? Só bota ali. Vai. Não vou nada, irmão. Então tá bom, então. Tiago. Grava pra mim. Obrigado. Renato. Agora é sério. Tá bom. Acabou. Tô derrubando quase 5. Tô derrubou ele. Tô achando se vai avaliando, né? Foi de negócio. O quê? Tá quente ou não? Por quê? Não fala. Não. Pai. Ô, Viado, cê jogou em mim? Mergulha, mergulha, mergulha. Mergulha. Ai, me morreu, filha da mãe. Caralho, Viado. Mano, seu relógio, seu relógio. Mergulha, Renato. Mergulha, Viado. Sai. Tomou. Tomou a camisa. Toma chibatada nele, Léo. Cuidado que isso aí sabe. Tomou. Agora é o contrário agora. Meu Deus do céu. É na cabeça dele. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, mano. Que treta louca, mano. É treta de gigante aqui. Meu Deus do céu. Nossa senhora, a camisa do Léo já era. Gente do céu. Não, ó. Vizinho, ó. Caralho, agora. É dói. Caralho. Caralho, Viado. Que treta, mano. Viado, tá pintado, hein, mano. Calma, Kit. Ah, não. Nossa. Não, não, não. Eu quero... Não, eu vou pintar. Se você fizer... Caralho, Viado. Vai ser bancada, mano. Aí embaixo aí. Vai. Vamos, Kit. Nossa, não. Eu tirei esse tênis pra pular na água pra nós abrir. Ufa, mano. Eu achei que você ia fazer isso. É, a guerra acabou, moleque. Mas eu não sei não, hein. O quê? Vai ter... Olha as costas dele, ó. Caraca. Vai, neguinho. Vai aqui, ó. Tá acabando o seu tempo de gravação. Vai, finaliza. Rapaziada. Vídeo de hoje foi meio descontrolado. Só peguei a câmera e gravei. Porque o Renato pulou na minha... Porque o Renato pulou com um mini quadriciclo aqui na piscina. E, velho, tive que me vingar, mano. Não, foi top. Não, foi da hora. Mas, mano, não parei pra isso, não. Porque é uso da minha meia. Ah, rapaziada. Batalha. Encerrada. Mano, gastei um spray inteiro na cabeça do Renato. Acabou já. Mano, na moral, o Renato merecia, velho. De verdade. Pegou o meu mini... Mano, vou até dar uma olhada no meu mini quadriciclo, mano. O Renato tem problema, velho. Aqui, ó. Nossa, mano. Tá todo molhado. Tudo cheio de água. Quebrou o banco. Quebrou o farol. Mano, vai ter que desmontar inteiro pra... Mano, vai ter que desmontar tudo. Pra ver se dá conserto. Pelo que o Thiago falou, dá conserto. E aí, saiu tanta água de dentro do escape, mano. Do escapezinho dele. Olha, tô tudo... Foguinho, eu tô muito pintado. Sabe quando o Hulk tá... Ah! Sabe o que tá? Você tá tipo no Snipe, mano. Amarelionics. E o Renato tá verdonics. Mano, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo do nada. Foi porque o Renato... Mano, eu juro, eu tava no meu quarto. O Renato escatou. O Renato chegou e derrubou o meu quadriciclo na piscina, mano. Eu pulei lá pra salvar o que... Mano, eu juro. Ô, o senhor irmão tem problema. Mano, deixei minhas roupas tudo aqui, ó. Ah, até molhou, ó. Tirei meu boné, meu celular, minha carteira, meus bagulhos. Tirei minha blusa. Pulei na piscina pra pegar o quadriciclo. Chegou no final das contas da brincadeira. Renato. Renato. Vai. Bom, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Vamos passar agora de arrumar o mini quadriciclo. Porque, velho, na moral, foi caro aquele mini quadriciclo, velho. E eu amo ele de paixão, mano. Mano, é o mini quadriciclo perfeito. Tava top, velho. Tava nervoso. Mas então é isso. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau, tchau.